Vamos falar desse assunto que chamou a atenção na internet, a Luísa Mel, que de vez em quando está envolvendo em alguma polêmica, mas geralmente dentro do ativismo dela, ela está sempre fazendo coisas positivas. Luísa Mel leva cachorro de tutor vítima de enchente no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? A Luísa Mel esteve lá durante um período com muitos protetores, muitos ativistas da causa animal que têm feito a diferença nessa tragédia do Rio Grande do Sul e ela resgatou alguns cães e alguns animais vítimas da tragédia do Sul. E aí ela trouxe esses animais para o Instituto Luísa Mel, um novo instituto. Ela tem postado no Instagram dela que ela abriu um novo instituto, depois daquela polêmica, daquela confusão que ela teve com o ex-instituto, que ela tinha dado nome para o instituto, teve uma confusão, briga e tal. Agora ela está abrindo um novo instituto, eu acho que dessa vez ela tem total controle, não tem isso de mudança de poder. E aí ela mostrou, está mostrando um novo instituto e aí ela trouxe alguns cães. O que acontece? Ela está postando os cães que ela resgatou e em uma das postagens a dona de um desses cães, ou só desse cão apareceu e falou, olha esse cachorro aqui parece muito com o meu, a minha filha viu, eu tenho certeza que é o meu cachorro, tal, tal. E a moça parecia bem emocionada, né? E aí a Luísa Mel respondeu e falou, ah, sério, que legal, que bacana, vamos dar um jeito aí para a gente marcar aí do cachorro ser devolvido. E aí o que acontece? Algumas pessoas começaram a criticar. E deixa eu falar, gente, isso não é só com a Luísa Mel, mas é óbvio que tem muita gente que gosta de criticar a Luísa Mel, mas na internet, e aí eu vou falar da causa animal, tem muita gente que enche o saco. Não é só da Luísa Mel, de muitos protetores, de muitos ativistas que fazem muito pela causa animal, como se essa galera fosse empregada desse pessoal. E quem reclama muito na internet, quem fica apontando o dedo, geralmente não faz nada pela causa animal. E algumas pessoas começaram a falar, nossa, tem que ver, né? Tem que pegar o cachorro sem saber se tem dono, o dono tá lá procurando no abrigo. Gente, no meio de um caos como esse, você vê um cachorro, um gato, um animal que tá desesperado, triste, você muitas vezes pensa unicamente em salvar o animal, né? E tentar trazer ele pra um ambiente mais saudável, né? É óbvio que no meio disso pode ter confusão de esse animal ter informações que ele não tinha dono e depois o dono aparecer. O mais importante é, se o dono aparecer pra esse animal que foi colocado como se não tivesse dono, é fácil, simples, objetivo, vai lá e tenta encontrar um caminho pra reunir o dono com o seu cachorro, né? E eu acho que esse aqui é o caso, né? Se ela resgatou um cachorro, trouxe pro instituto, acreditando que ele não tinha dono, o dono apareceu, é simples, é só devolver e pronto. O importante é que ela tentou fazer algo melhor, que foi o bem.